é hoje não tem ninguém doente a pai que que acontece com esse povo o povo brasileiro burro mesmo né só porque tem um joguinho da copa não tem ninguém doente aí você vem aqui o dia de trabalho tá lotado aqui ó não tem um filho filho de deus doente ó não tem uma gripe não tem uma cólica de rim não tem uma dor de cabeça e aí vem falar mal do médico falar mal do enfermeiro falar mal do ciclano mas não tem um doente porque porque a porcaria do brasil tá jogando bom dia para todo mundo aí e aí e aí e aí